Podcast FUNORTE, parceria Google for Education Olá, nosso entrevistado de hoje é o professor mestre da FUNORTE, Saulo Daniel Mendes Cunha Ele vai falar sobre a importância da atividade física, confira A importância da atividade física, ô Saulo, antes de começar aqui a nossa rodada de perguntas Deixa eu falar uma coisa que chamou minha atenção, é a questão de muita gente estar com a vida muito sedentária E infartando, né? Tendo infarto, infartos fulminantes inclusive E outra coisa, gente nova, pessoas que não são obesas, pessoas novas Isso é muito perigoso A atividade física, ela pode colaborar para uma qualidade de vida para uma pessoa que Não quer ser vítima de um infarto, Saulo? Bem, a atividade física, né? O exercício físico, ele é uma proposta recomendada Para todas as pessoas, de todas as faixas etárias Independentemente do momento de vida, certo? Se nós formos analisar e contextualizar Durante esse momento que nós estamos vivendo Que é o momento da pandemia causada pelo Covid-19 A atividade física, ela passa a ter um caráter muito voltado para a promoção da saúde E nesse sentido também para a prevenção de algumas doenças Uma vez que nesse momento, as pessoas estão cada vez mais sedentárias E além disso, certamente aumenta-se a ingesta calórica E provavelmente também, em alguns casos, os problemas com saúde mental As pessoas, elas estão mais ansiosas, mais depressivas Justamente por um quadro de incerteza que paira na atualidade E que nós temos que, na verdade, tentar procurar algumas válvulas de escape Para a gente poder chegar e ter, na verdade, minimamente alguns benefícios Em relação à qualidade de vida É, porque senão, às vezes, não transparece tanto o corpo da pessoa E daqui a pouco ela pode, de uma hora para a outra, infartar Ou algum outro problema E ela não estava esperando por aqui Ela fala, meu Deus, como é que pode? Nunca que eu imaginava que ia acontecer isso comigo E isso é silencioso, não é, Sal? É, na verdade, as pessoas já têm uma predisposição ao infarte E está associado bastante, está muito associado com a qualidade de vida dessas pessoas Então, o hábito de se fazer exercício físico, atividade física O controle da ingesta alimentar Uma boa qualidade de sono São fatores aí que, ao longo de um tempo, eles vão promovendo para esse sujeito Uma melhoria desses quadros E uma prevenção em relação a essas possíveis doenças Você está enfatizando aí a questão do infarto Mas nós temos outras doenças também Outras comorbidades que são tão importantes quanto Que são precursoras, por exemplo Então, se nós formos analisar Nós temos, por exemplo, a obesidade Que hoje assola as várias pessoas de várias faixas etárias E associada a ela, nós temos também a questão do diabetes Da hipertensão arterial Que são associadas à obesidade E sem a prática do exercício Sem o controle alimentar Isso pode, de fato, ser um agravante Eu queria também, antes de começar a falar de maneira mais específica Sobre a questão desses benefícios aí Dos cuidados em relação ao COVID E de enfatizar que nós vivemos um problema estrutural também no país Em relação às diferenças socioeconômicas da população Então, além de toda essa pressão De toda essa incerteza Nós temos pessoas Que não têm as mesmas possibilidades E potencialidades de vida Nós temos grupos sociais distintos E isso também impacta no que se refere A questão da prática do exercício físico A questão de se ter uma alimentação balanceada Nós estamos tendo problemas, por exemplo De famílias que não têm emprego Que não têm trabalho Que estão à mercê de um auxílio governamental E que esse auxílio, muitas das vezes, não sai É meio paradoxal Mas é importante a gente pensar Nessas questões sociais também E econômicas que nos afligem no momento Eu penso que para qualquer classe Primeiramente, a gente tem que verificar A questão da predisposição a se fazer o exercício A questão da saúde mental em si Como essa saúde mental é importante Para o sujeito ter o start Para iniciar alguma atividade E aí, independentemente da classe social O exercício é algo bastante democrático Porque você pode pensar no exercício Realizado na rua Com uma caminhada, por exemplo Ou dentro de casa Ou você pode pensar num exercício pago Um exercício onde você vai contratar um profissional Vai para um espaço Uma academia Um estúdio Etc Para a gente poder, na verdade Tentar Ter uma orientação melhor Então Fato é que Os benefícios para a atividade física Eles podem chegar a essas duas classes A esses dois tipos de padrões Socioculturais Bem, primeira questão O exercício é super importante Para aumentar a disposição É verdade Então A gente, quando a gente passa A fazer uma caminhada na avenida Fazer uma musculação Fazer uma aula de ginástica na praça A gente vai estar Promovendo ali Para o nosso sistema hormonal Para o nosso sistema circulatório Para o nosso sistema nervoso Possibilidades e potencialidades Para nós podermos começar o dia melhor Para nós podermos ter uma resistência melhor E isso faz toda a diferença Então E isso também não escolhe classe social É claro que nós temos que contextualizar As questões sociais Mas é importante entender Que esses benefícios Eles são fisiológicos Sendo fisiológicos Qualquer pessoa pode se beneficiar Dessas questões Uma outra questão também Que é muito importante Em relação à prática do exercício De fato É a questão da qualidade do sono Quando a gente pratica o exercício A gente libera Um hormônio chamado serotonina E esse hormônio vai potencializar também Uma melhor qualidade de sono Um sono mais restaurador Mais reparador Justamente com o aporte Com o apoio de um hormônio Chamado melatonina Que também nos potencializa A trabalhar e a ficar bem Durante o dia Por quê? Porque nós tivemos Uma restauração Do nosso desgaste físico Ao longo do dia Certo? Muito bem Outra questão também Que eu acho que é importante Nós ressaltarmos Sobre os benefícios Dos exercícios É a questão do controle Da ansiedade Da depressão Então hoje em dia Nós vivemos um momento Dentro dessa pandemia Dentro de incertezas Dentro de perda de emprego Dentro de vários problemas Que quer queira quer não Isso pode nos afetar Do ponto de vista Da saúde mental E o exercício Ele ajuda muito também Na liberação De hormônios Como serotonina E endorfina Que nos dão A sensação de bem-estar De prazer Mesmo mergulhados Nesses problemas Nós conseguimos ter Em algum momento Essa válvula de escape Para podermos seguir a vida Para podermos Ressignificar a vida E para que nós Consigamos de fato Tentar não Ficar imóveis Em relação ao que está Acontecendo Outra questão também Que é importante Em relação ao exercício É a questão Do controle Do peso O controle do peso É algo essencial O exercício Ele ajuda a aumentar O metabolismo Corporal O que é o metabolismo? É a queima Das calorias Que nós ingerimos Diariamente E o exercício Ajuda a fazer Essa produção Dessa energia diária E ele vai ser importante Também para regular Algumas questões clínicas Então nós temos Por exemplo Com a prática Do exercício Uma possibilidade De regularizar O colesterol De prevenir As doenças cardíacas Como o infarto Que você colocou Inicialmente De prevenção Ou de condução Do tratamento Da hipertensão Da diabetes E também Das questões Dos problemas De circulação sanguínea E problemas ortopédicos Nós conseguimos De fato Melhorar Esses aspectos Além disso A gente consegue Melhorar O nosso condicionamento Físico geral E aí nós vamos ter Uma tonificação muscular Melhor Um nível de força Melhorado Nós vamos ter Uma melhora Da circulação Também vamos ter Uma melhora Da bomba cardíaca Do coração Que é o músculo Do nosso corpo Que vai jogar sangue Para todas as partes Do corpo E da respiração Uma vez que nós sabemos Que o problema atual Do coronavírus Ele está relacionado As questões Das trocas gasosas Os problemas relacionados Aos pulmões Então Eu acredito Que o exercício Ele é uma ferramenta Extremamente importante Pensando inclusive Na questão Do sistema imunológico Por quê? Porque se nós formos Contextualizar A prática do exercício Aumenta A nossa imunidade Devido ao aumento Dos linfócitos Que são células Que vão ajudar A defender O nosso corpo De vírus Por exemplo Então O exercício Potencializa isso De uma maneira Bastante Eficiente E satisfatória Podcast O Norte Parceria Google For Education For Education